Olá pessoal, sou o Emerson do Ótica Curitiba e hoje vamos falar sobre o ajuste dos seus óculos. Para nós poder confeccionar os seus óculos, nós tiramos algumas medidas, altura, DNP, e o óculos tem que estar sempre bem alinhado, enquadrado. O que acontece? Às vezes você dorme com o seu óculos, ou tem aquele filhinho que pega o óculos, tem mania, as crianças pequenas, ataca longe o óculos, ou leva um abraço, o óculos está no bolso e o seu óculos desalinha e fica torto. O que ocorre? O óculos pode acontecer de sair do eixo, entortar, principalmente para quem é astigmata ou présbita. Traga seu óculos até a Ótica Curitiba e nós vamos ajustá-lo. A importância dele estar sempre bem ajustado, influencia na qualidade e no foco da sua visão. Usar um óculos desajustado é igual você usar um sapato apertado. Você até consegue, mas te atrapalha. Bem até a Ótica Curitiba, na Rua Rio Grande do Sul 928 e na Avenida Brasil MEC436.